Abertura Eu sou o Felipe Galgani, sapateador e coreógrafo e a gente vai falar sobre sapateado. Eu dou aula de sapateado e coreografo, então assim, eu preparo alunos pra dançar mesmo. Um, dois, três, quatro. 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 Cria mesmo para as pessoas de entretenimento. Cria mesmo para as pessoas. Você não tinha nada mais simples para coreografar do que isso que você dançou? Isso foi um exagero. Uma coisa absolutamente jazzística, difícil. Para quem gosta, inclusive, eu estou acostumado a ver um monte de coisa. Isso aqui foi pesado. Eu digo, meu Deus, o cara enlouqueceu. Você que está assistindo, Felipe, agora, um menino tão novo, tão bonito. E você não imagina o que ele já fez. Ele é coreógrafo, é sapateador e viaja o mundo inteirinho, mostrando o quanto que você, com dedicação e determinação, conseguiu se transformar num profissional como qualquer outro sapateador do mundo. E como foi para você galgar esse espaço? Deixa eu ver, vai lá. Eu não sei nem sambar, quem virá sambar e sapatear junto. Parabéns, viu? Muito obrigado. Um passo de dança só sobrevive ao tempo, só é admirado e repetido depois de 26 anos, se for genial. E como tudo que é genial, o moonwalk do dançarino Michael Jackson sempre foi estudado para se aprender um pouco com a técnica do coreógrafo Michael Jackson. Dançarino e coreógrafo, Felipe ensina os três movimentos do passo. O importante, gente, é deixar o pé inteiro arrastando no chão e troca, troca, troca. Como uma mágica, né? Que você sabe o porquê que ela, quando você vê atrás, você vê como ela... O Guia do Ator é um site que tem tanto atores que já estão trabalhando há muito tempo, como novos atores, bailarinos, cantores. Que dica que você daria para esse pessoal que quer iniciar o sapateado? Qual que é a sua principal dica ou dicas para eles? Acredite em você mesmo. Se você acha que você é capaz, e com certeza é, porque todo mundo é capaz, vai fundo e estuda e vai de cabeça, se é isso que você quer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho aqui um coreógrafo daquele, são quase oito anos de carreira. Ele já fez balé clássico, jazz, dança contemporânea, lecionou o sapateado na Escola de Atores Wolf Maia, Company Ballet e Promenade Studio de Dança. Foi coreógrafo do Criança Esperança, da Rede Globo, em 2007. Sabe, aqueles pedráculos lindos, pois é, teve o dedinho dele. E aí A CIDADE NO BRASIL Obrigado.